Música Estamos de volta com o RGO Esporte E você que está em casa pode fazer como fez também o Antônio Como fez a Tereza e como fez também o Valdir Você manda pra cá sua sugestão através do tvosasco.com.br Ou jornalismo.tvosasco.com.br Manda pra cá sua sugestão, sua pergunta Que eu já vou repassar agora aqui pro nosso secretário Tinha Tinha uma pergunta que vem lá da cidade de Jandira Parabenizando a cidade de Osasco Faltava um programa de esporte na nossa região E se Osasco vai brigar por algum atleta também na Paraolimpíada Se tem alguma projeção para o esporte paraolímpico na cidade de Osasco Tinha Sim, já nesses jogos regionais nós já começamos a preocupar bastante com isso Porque nós não tínhamos esses atletas Essa política não era feita dentro da cidade de Osasco Infelizmente não foi implantado isso lá no passado Então nós estamos começando, mexendo com a piscina Principalmente os atletas de natação e do atletismo E nós vamos cuidar muito bem disso Espero que logo, logo, logo Num tempo aí de dois anos Nós tenhamos bons atletas aqui já com esse pensamento Não pra essa Olimpíada Mas já pensando na Olimpíada de 2020 Então é um trabalho que ele vai ser feito Conseguimos ter alguns atletas na nossa, nos jogos regionais Vamos estar levando para os jogos abertos Mas agora nós vamos começar a ter um carinho muito especial com isso Ter os núcleos dentro da cidade Para poder realmente formar esses atletas aí para o futuro Porque poucas cidades no estado de São Paulo Dá a cobertura, dá assistência a esse tipo de atleta Porque acha que atleta deficiente Ele não é atleta E pelo contrário Ele é atleta como todos os outros são E hoje estão competindo aí E... Tanto no primeiro mundo Com muito respeito E porque Brasil, São Paulo Principalmente Osasco tem que respeitar E vai respeitar quando for secretário da cidade de Osasco E dentro disso, Paulo Começa agora, no próximo dia 13 O Mundial de Futebol para Deficientes Intelectuais Realizado na cidade do Guarujá O meu grande amigo, Cleiton Monteiro É o técnico da seleção brasileira Ele faz um trabalho belíssimo E já de pronto, parabenizo também Eu tinha por essa iniciativa De realmente incluir o atleta paraolímpico Não é, Paulo? É, Alberto Osasco Ele sai novamente Ele sai novamente na frente Ou se não na frente Com um lugar de destaque Com as pessoas com deficiência Porque nós já temos uma grande experiência A cidade já tem uma grande experiência Cumprindo a lei de cotas Para você que nos assiste A cidade de Osasco Caro ouvinte, caro telespectador A cidade de Osasco é destaque nacional De cumprir a lei de cotas Para as pessoas que precisam Ter um trabalho Então agora, valorizando o esporte Como está sendo feito Eu creio que nós só podemos Avançar Parabenizo aí a visão A visão de mundo Não é nem uma visão Política vantajada É uma visão de mundo Que nós, como seres humanos Temos os mesmos direitos E deveres E esse respeito Às pessoas Com esse tipo de deficiência É muito importante Até para a sociedade crescer O secretário falava No bloco anterior Sobre as meninas do vôlei Do molico Osasco Que é a base da seleção brasileira A seleção brasileira Que neste último ano de semana Conseguiu, enfim Vencer os Estados Unidos Nós temos aqui uma nota sobre ela O Brasil, enfim Podemos dizer assim Que as nossas meninas Da cidade de Osasco Venceram os Estados Unidos E nós temos uma Um bate-papo Com elas aqui De que Esse trabalho As meninas dos Estados Unidos Todas elas Têm um curso universitário E uma Que é um destaque Que é uma Libro Nova Ela está terminando A universidade E as nossas atletas Da nossa Quando eu falo As nossas são da nossa seleção Não tem essa preocupação O Tinha falava Que aqui Na cidade de Osasco Através desse consórcio Prefeitura e a Nestlé Através do Molico Foi ofertado isso? Foi conversado já com o Luzio Omar É isso ou tinha? Isso Isso é uma conversa Que teve Não o Nestlé Mas o Luzio Omar Que é o nosso técnico Junto com a Secretaria de Esporte A Prefeitura Com a nossa grande parceira Que é a UNIP Que é a Universidade Paulista Que aqui está Com novas parcerias conosco Para poder estar pensando No modelo Para essas meninas Para poder realmente Trazer elas para a faculdade Para a universidade Para que amanhã Ou depois Aí nos seus próximos Cinco, seis, dez anos Que elas possam estar parando O seu voleibol Que elas possam ter a sua profissão Isso já é a realidade Já teve as primeiras conversas E estamos agora Assentando o tipo de curso Que pode ser ofertado Pela UNIP Para atender especialmente As nossas jogadoras de vôlei As nossas vice-campeã mundial Que eu estive lá em Zurique Na Suíça Eu vi que realmente Nós temos um pé de um time E para poder ter ganhado de nós O time da Rússia Do Dino Teve que fazer uma seleção mundial Inclusive trazendo Uma melhor americana A melhor chenchen A melhor cubana Fizeram um laço Um laço Para poder ganhar o título Conosco Então tudo isso A gente vê que realmente Nós estamos No caminho certo E a seleção brasileira Na verdade a base É o time de Osasco Tinha com atletas formadas Na cidade de Osasco Através de parcerias Que já vem há longos anos E essa última parceria Quando o time Iria acabar A administração passada Do prefeito Emílio de Souza Junto ao Luiz Omar Conversaram E a cidade abraçou esse time Porque antigamente Era uma iniciativa privada Agora é uma iniciativa Pública e privada É uma parceria Entre a prefeitura de Osasco O município de Osasco E a Nestlé Não é isso? Isso mesmo Tanto que nós estamos recebendo Essa semana aí Uma nova jogadora Uma das melhores Ponteira cubana Que está vindo Para o time Molico Teve aí logo logo O Molico Nestlé Que é o nosso Osasco Vôlei Clube Fica a Molico Nestlé Pelo patrocínio que tem Da Nestlé Para poder divulgar o produto E aonde acaba se aderindo O Osasco Molico E essa jogadora Logo logo vai ser apresentada E falando na Sessão Brasileira Nós não temos quatro Quando nós formos ver aquele time Os dez jogadores Sessão Brasileira Você começa a pular Jaqueline Fernanda Sheila Fabiola Tudo passou Aqui em Osasco Recentemente Nós temos aqui a matéria Vamos mostrar agora para você As meninas do vôlei feminino Seguem imbatíveis No Grand Prix 2014 Neste domingo Elas superaram os Estados Unidos Por 3 setes a zero A seleção brasileira Atual campeã Está no grupo D Que além das americanas Também joga Contra a Coreia do Sul E a Rússia O resultado de ontem Mantém a seleção isolada Na liderança Com 18 pontos O próximo jogo das campeãs Acontece na próxima sexta-feira A gente só tem a Fabiana ali E a outra que está entrando no time Está aqui Nós falamos enquanto vem a matéria O time é enumerando Aqui as atletas Que não estão mais Mas já foram da cidade No caso a Sheila A Fernanda Garay A Jaqueline que continua A Camila Bright A Denise A Thaís Enfim Osasco é realmente o celeiro de craques E a Dani Liz Que agora voltou para Osasco de volta Voltou para Osasco A Dani Liz Vamos dando continuidade aqui Vamos falar também de Osasco O Grêmio Esportivo Osasco Disputando a Copa São Paulo Copa Paulista de Futebol Empatou com o Taubaté Um resultado muito ruim aqui No professor José Liberati Um a um Com esse resultado Caiu para a quarta colocação Com nove pontos Apesar de apenas uma derrota Foi um resultado ruim Porque o Taubaté Era o último Tinha Eu acompanho o time Do Grêmio Osasco E eu Não sou só eu Você também está sempre presente Lá no professor José Liberati É mais um né Grêmio Osasco É mais um que leva o nome Da nossa cidade né Sim sim Não acompanhando só os jogos Do Grêmio Osasco Vamos também do nosso Grêmio Osasco Odaques né No sábado tivemos aí Uma grande vitória Sub-20 Na categoria Sub-20 Em cima do Santos Que tem um belo Um dos melhores times Do estado Sub-20 Ganhamos de 3 a 0 Aqui no estádio No estádio do Bradesco né E depois ontem né Eu assisti o jogo O primeiro tempo Depois eu tive Outras atividades fora Que tivemos aí Umas atividades muito boas Dentro da cidade Nesse dia dos pais E acabei saindo do estado Acabou empatando 1 a 1 O time está bem Está bem formado Estamos agora Junto lá Com a parceria Com o Grêmio Osasco E com o Grêmio Odaques Fazendo o novo Centro de Treinamento Onde vai ser lá No Vila Holanda Então quer dizer que também Estamos olhando Para o lado profissional E uma coisa Que eu quero deixar registrado Gente aqui Que muitas vezes As pessoas acham Que o futebol é esporte Não O esporte é isso Que vocês estão fazendo Com esse programa regional Mostrando o que é o atletismo Mostrando o que é o basquete Randebol Futebol de salão Todas as modalidades Que nós temos na cidade Porque tem uns Que acham Que o esporte É o futebol vareseano Não O futebol vareseano É mais uma modalidade De base Que nós precisamos delas Para poder realmente Ter lá no futuro Os profissionais Os grandes profissionais Os grandes Neymar Os grandes Pelés Os grandes Ademir da Guia E precisamos do futebol de Varsa Para isso Mas muitos acham Que tem que ter investimento No futebol de Varsa Não E tem o futebol de Varsa Nós temos poucos campos Na cidade Foi uma política Anterior Há 30, 20 anos Que optaram Por habitações Que o povo tem que ter habitações Algumas áreas Até invadidas Muitas delas invadidas Que não somos nós Somos culpados disso O que nós temos É que faz avançar Essa semana eu estive na liga Explicando muito bem isso Para os times Da primeira divisão O que nós temos hoje Quais são os aparelhos públicos Que nós temos Estão sucateados Há muito tempo não teve investimento Está tendo agora Vamos devagar Que nós vamos conseguir Pôr tudo no lugar Mas para isso O que nós precisamos De tempo E aproveitar melhor O que nós temos Estamos aí com esse projeto Com essa vinda do Zico Que eu acabei não vindo Tem uma parceria aí De nós juntos Com o Zico 10 lá Nós gravamos aí Três campos sintéticos Começar por aí O projeto de Osasco Essa grande mudança na Varsa Com três campos sintéticos Quem sabe em 2015 O prefeito está com boa vontade De gramado também Em 2015 Três 2016 mais três E quem sabe Nos próximos três Quatro anos Nós temos aí em torno De dez Doze campos gramados Sintéticos E nós podemos dizer Barueri não pode ser melhor Do que Osasco Porque aqui é a capital Do esporte Aqui é o melhor esporte Que tem Está aqui em Osasco Então nós temos Que reparar Muitas vezes O pessoal da Varsa Reclama que Nossos campos Estão ruins Estão ruins Mas também Quem toma conta Desse campo Lá na ponta Eles tem que saber Que eles tem que cuidar Quando é outra Só o poder público Investir E deixar lá jogado E fazer o que bem entender O que não pode Uma ou duas pessoas Usufruir de um campo E o coletivo Fica fora Se for para o coletivo Usar Pode esperar Do secretário E do prefeito Jorge Lápis Que nós vamos fazer Muita coisa ainda Pelos campos De futebol de Barça Secretário Ainda Ainda Falando Do esporte Amador Nós Conseguimos Fazer aí Um programa Onde nós Cobrimos Os jogos regionais Você esteve aqui Conosco Algumas vezes E foi falado Do investimento Esse se exemplificou Foi falado Do investimento Num tatame Que é um tatame De qualidade De nível internacional Isso reflete Diretamente No ânimo Dos atletas E reflete diretamente Em resultado Não é verdade? Sim O tatame Seria um tablado Que nós investimos Agora recentemente No começo do ano Dentro da ginástica artística E esse tablado Um tablado Que veio Lá da Alemanha Que é um dos melhores Do mundo Que nós usamos Eles agora Nos jogos regionais Tanto que foi elogiado Pelos grandes competidores Internacionais Que aqui estiveram E também estão agora Investindo no tatame Para o judô Porque nós estamos No ranking No nono do ranking nacional Disputamos agora em novembro O Grand Prix Com toda a grande Cobertura da grande mídia Em Belo Horizonte E temos que se manter Entre os dez Porque o décimo primeiro E o décimo segundo Desce Então nós temos Temos hoje O nono do judô Melhor do país Então está tendo Vários investimentos Dois ginásios novos Vindo um centro olímpico Um ginásio Para fazer Especialização Só para judô E o outro Um ginásio novo Derrubando O Ives Taffarelli Vindo um ginásio Totalmente novo Não reformado Mas novo Porque muitas vezes É o que eu falo Para o prefeito Prefeito Não adianta reformar Tem prédios aqui Que nós estamos aqui Socateado 25, 30 anos E nesses 25, 30 anos Não tem o que reformar Vai gastar muito mais Que reformar Do que derrubar E fazer o novo E mais moderno Para poder atender A atualidade Porque Osasco está no mundo Osasco está indo Para o celeiro do mundo Então nós temos Que se apresentar Do tamanho Que o mundo Oferece de bom Osasco está tanto Do tamanho do mundo Que a nossa presidente Dilma Rousseff Visitou a nossa cidade Falando sobre A nossa A capital do hot dog No Brasil E nós vamos Encostar em Nova York O programa De abertura O RGO Esporte Está chegando ao fim Agradeço aqui A presença do secretário De esporte Da cidade de Osasco Tinha de Ferreira Paulo Também muito obrigado Explicou para você Que está em casa Nos assistindo através Do canal 3 da NET O canal 6 da Cabo NET E também pela internet Ou seja Não assiste se não quiser Várias perguntas Chegaram aqui Nós vamos encaminhar Ao secretário Falando exatamente Algumas ele já respondeu Dizendo de outras modalidades Falando dos investimentos Que a prefeitura Vem fazendo Para melhorar o esporte Na cidade de Osasco O Paulo explicou O que é a RGO E nós aqui A partir de quinta-feira Vamos dar o pontapé inicial Falando sobre esse esporte regional De Osasco E de toda a região oeste Que vai Vai abranger todo mundo Nós vamos cutucar todo mundo Vamos trazer outras cidades Vamos citar esses exemplos Eu acho que o Osasco Vem dando o exemplo Na região oeste De que o esporte Ele reflete Na educação Na segurança No comprometimento E principalmente Na formação Social da pessoa Mais uma vez Tinha Muito obrigado Pela abertura O programa não poderia começar Sem a sua presença Você ser o primeiro convidado nosso Paulo Muito obrigado Mais uma vez De me acompanhar Nessa jornada aqui Ficamos por aqui Quinta-feira tem mais Meio dia RGO Esporte 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 RGO Esporte